Música Bem-vindos à Psicológica TV. Este é o programa Dois Pontos. A cada episódio, um conceituado profissional abordará dois temas distintos para depois fazer a ligação entre eles. A gente sempre convida também alguns estudantes, graduandos ou mestrandos em Psicologia, para que com seus questionamentos, às vezes inusitados, ampliem ainda mais o entendimento. No programa de hoje, apresentaremos dois pontos que estão ou que deveriam estar presentes no cotidiano de todas as pessoas. Autoestima e Awareness. Para revelar os mecanismos que regem esse universo tão íntimo, nossa convidada especial é a gestalt-terapeuta Eliane Farah. A Eliane Farah é formada em Psicologia e tem mestrado em Psicologia Social pela Universidade Gama Filho. Além de ser especialista em Psicologia Clínica e fundadora do Núcleo de Estudos e Aplicação da Gestalt-Terapia. Compartilhando sua experiência, a Eliane traz uma visão bem objetiva da aplicação dos conceitos, com diversos exemplos. Esperamos que para você seja tão prazeroso e enriquecedor assistir esse programa quanto foi para nós, produzindo. Continue assistindo. Dois Pontos. A autoestima, eu acredito que seja a busca de todas as abordagens da psicologia. O cair faz parte da vida. A pessoa vai se sentir segura, sim, buscando ser do jeito que vai agradar os outros. Mas ela vai se sentir sempre frustrada. Quem disse que tem alguma coisa errada com o seu jeito de ser? O respirar, o caminhar, o comer, o ouvir, o enxergar, o sentir cheiros, são expressões da nossa existência. Acredita, parece coisa de maluco, mas acredita que vai dar certo. O narcisismo é uma insegurança vestida de segurança. A baixa autoestima, ela pode aparecer de duas maneiras opostas. Ela pode aparecer com a insegurança visível, clara. E tem aquela pessoa que a gente diz assim, se acha. Isso, na verdade, é só uma máscara que a pessoa criou e que muita gente acaba acreditando. As pessoas acabam buscando amar alguma coisa que elas acreditam que vai fazer com que elas sejam amadas. Como num ambiente terapêutico você poderia ajudar uma pessoa que passou a vida inteira fazendo tudo que pediam para ela fazer, que exigiam dela, e em um determinado momento ela decidiu que ia ser ela mesma. Como que é a participação e a própria interação da família no processo terapêutico? Mas como essa mudança do paciente, ela é drástica, ela é imediata? Nós acreditamos que sabemos o que nós fazemos, nós acreditamos que sabemos o que nós sentimos, mas na maioria das vezes nós estamos bem enganados. Existe um mundo em que a felicidade, ela é vendida no shopping. O neurótico, ele tem muita consciência, mas ele tem pouca awareness. Os casais, eles fazem um complemento neurótico, porque enquanto você não prestar atenção e não experimentar a relação como ela acontece, você nunca vai ter certeza da escolha que você fez.